Regina Duarte é a nova secretária especial da cultura. A atriz aceitou hoje o convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, ela é a responsável pelo desenvolvimento das políticas culturais do país. Em nota, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, disse que a chegada de Regina à equipe é um reforço do mais alto nível para compor o time do governo. O ministro afirmou que tem certeza que ela será bem sucedida nesse novo desafio. Nessa quarta-feira, Regina Duarte veio à Brasília para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro. Na saída do encontro, ela disse o esperado sim. Sim, tá? Só que agora não ocorreu os problemas antes do casamento.